Tem alguém aqui que bem sabe o que é ouvir uma sentença contrária sendo decretada, sabe? Você simplesmente olha e vê o inimigo decretando alguma coisa, dizendo que isso daqui acabou, dizendo que isso daqui findou, dizendo que isso daqui não tem mais jeito, dizendo que isso daqui já está arruinado, já está quebrado, não é? Que não vai ser mais consertado. E o que acontece? Você olha diante daquela sentença e você pode ter duas atitudes. Uma é aceitar a sentença que está sendo dada, a outra é clamar ao Deus que muda a sentença. E tem pessoas que estão aqui comigo e se é você declara essa pessoa sou eu. Você viu uma sentença sendo dada sobre a sua casa. Você viu uma sentença sendo dada sobre a sua família. Você viu uma sentença sendo dada sobre as suas finanças e você resolveu clamar ao Deus que muda a sentença. Você resolveu clamar ao Deus que muda a história, porque pra você não é possível. A tua mão não tem poder pra operar isso. Você não tem condição, até porque não é só sobre a sua vida. É sobre a vida de muita gente que te cerca. Não é só sobre você, é sobre você e a tua família. Não é só sobre os teus sonhos, é sobre os teus sonhos e os sonhos daqueles que estão ao teu lado. E você não tem como mudar. Você não tem, sabe, como intervir dentro dessa situação. É uma sentença que já foi lançada. Talvez uma palavra de maldição, uma palavra contrária. Algo que alguém determinou, sabe? Só pra te afrontar, só pra te humilhar, só pra te destruir. Dizendo, quero ver como é que eles vão fazer agora. Quero ver como é que vão se sustentar agora. Quero ver como é que vai colocar em prática agora. A sentença é essa. Vai ser desse jeito que acontecerá. Só que há algo chamado oração na tua vida. Quando você ora, Deus move céus e terra em teu favor. Quando você ora, Deus libera palavras, sabe? Palavras proféticas que mudam o quadro da tua história e a história dos teus. Talvez uma sentença já estava bem determinada. Porém, você dobrou o teu joelho e Deus manda dizer que a sentença do inferno foi quebrada. Aquilo que saiu da boca de alguém como palavra contrária, Deus manda dizer pra você que já foi despedaçado. Deus manda dizer que a sentença foi quebrada. Deus manda dizer que aquilo que era pra ser pra morte, será pra testemunho pra contar. Papai tá dizendo assim pra você, ei! Era pra ser uma destruição total, porém Deus colocou a mão e disse que não vai deixar o inferno concretizar. Porque há uma aliança na tua vida. A tua presença e a tua oração neste lugar está trazendo o livramento pra você e para os teus. Deus manda dizer pra você que nem num fio de cabelo o inferno irá tocar. Porque Deus tá livrando, quebrando a sentença, quebrando a maldição, quebrando a palavra contrária e trazendo uma sentença de vitória pra você neste lugar. Você crê, declara, essa palavra é pra mim. Mas vagas. Sificando. Quebra.